Jogo muito, mas muito importante, jogo com cara de final de campeonato num campeonato brasileiro por pontos corridos. São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentam nessa noite no Morumbi. É o jogo do primeiro colocado São Paulo contra o vice-líder Atlético Mineiro, times separados por quatro pontos. Se o São Paulo vencer, ele abre sete e praticamente tira o Atlético da briga. Se o Galo vencer, diminui a diferença para apenas um ponto. E o São Paulo pode entrar em parafuso, até porque já vem de uma derrota para o Corinthians. O Corinthians seriam duas derrotas seguidas no momento de estabilidade do São Paulo. Depois de bastante tempo de críticas, de perseguições, até de risco de demissão para o Fernando Diniz. O Tricolor conseguiu se estabilizar, pelo menos até a derrota do último fim de semana para o Corinthians. Jogo em que o Corinthians foi bem melhor. Queria dividir com você uma informação importante e exclusiva. Quanto São Paulo e Atlético Mineiro estão dispostos a pagar de bicho? Bicho é o prêmio que se paga por vitória ou por empate. Depende muito das circunstâncias. Quero começar te falando a respeito do Atlético Mineiro. A vitória na noite dessa quarta-feira no Morumbi vai render 10 mil reais para cada um dos atletas que entrarem em campo. A curiosidade é que o Galo não vai pagar qualquer centavo por empate. Obviamente que a derrota também não tem prêmio. Mas chama atenção essa história de pagar apenas pela vitória. E aí outra coisa importante é contar para você que esse bicho de 10 mil reais virou um padrão. Desde que o Alexandre Matos e o Jorge de São Paulo foram contratados, estabeleceu-se esse padrão de 10 mil reais de prêmio para cada atleta em caso de vitória ao longo de todo o campeonato brasileiro. A tendência é que um pouquinho mais para frente, com o afunilamento do campeonato brasileiro, nas rodadas finais esse prêmio seja até maior. Já o São Paulo vai pagar nada. Não há bicho previsto em caso de vitória na noite dessa quarta-feira. E a explicação é básica. Questão financeira, o São Paulo atravessa enormes dificuldades com suas finanças. Inclusive os atletas têm recebido só 50% dos salários. Os outros 50% começam a ser pagos a partir de março do ano que vem. Ou seja, os jogadores do Tricolor, se vencerem, não vão receber nenhum prêmio ou nenhum bicho. O único prêmio que tem sido pago pelos dirigentes do São Paulo aos atletas diz respeito a classificações na Copa do Brasil. Como é que funciona a metodologia de bicho no Tricolor em relação à Copa do Brasil? O São Paulo separa 30% do prêmio que recebe da CBF a cada classificação de fase para dividir entre os jogadores. Para exemplificar, quando o São Paulo foi à semifinal da Copa do Brasil, garantiu 7 milhões de prêmio que veio da CBF. Desses 7 milhões, 30% foram divididos entre os atletas, ou seja, 2 milhões e 100 mil reais. Não deixa de ser um baita bicho e vai ser um bicho ainda maior em caso de título da Copa do Brasil. A previsão da CBF de pagamento de 54 milhões de reais como prêmio ao vencedor da Copa do Brasil. Prêmio apenas pela final. Então, se o São Paulinos não tem recebido bicho no Campeonato Brasileiro, seguem recebendo boladas na Copa do Brasil. Ah, só para completar, queria também contar um pouquinho sobre as diferenças no investimento entre o Atlético Mineiro e o São Paulo, que são adversários na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Atlético contratou 19 jogadores. E o investimento feito para a contratação desses atletas chega próximo de 180 milhões de reais. Já o São Paulo contratou um único atleta, o Luciano, que chegou de graça naquela troca com o Grêmio, que envolveu o Everton. Folha salarial dos dois times parecida, mas chama muito a atenção a capacidade de investimento para contratações. Para fechar de vez, queria te contar que o Luciano estará fora da partida. Um dos principais jogadores do São Paulo na atual temporada sentiu um problema muscular na coxa e pode ser substituído ou pelo Pablo ou pelo Vitor Bueno. Alternativa que surgiu nesta terça-feira. Precisamos aguardar a escalação oficial do Diniz para tirar essa dúvida. Obrigado. 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 Obrigado.